MÚSICA MÚSICA A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que é isso? Dharabin, como você está? Sim, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Dharabin, você não vai fazer isso? Eu sou. Eu sou. E aí? Ok, agora você sabe que você está indo. Eu estou indo. Mas então você está me lembrando nossa própria, não é como eu vou dizer, mas ela está ficando. Mas como eu estou a ver? Eu estou indo então, mas eu não tenho confiança nas cenas ou custas. Mas eu estou a ver com você. Não, 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 não. 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 Não, não.